E hoje o programa Cozinha em Dose Dupla, com os moradores de Alphaville, Silvia e Marco, proprietários do Cooking For You. Eles vão nos ensinar uma estrada de bacalhau e um bobó de pupunha. Interessante, né? Então fique conosco, pois vai começar agora mais um programa Cozinha com Karen Rames. Silvia e Marco, muito obrigada por receber o programa Cozinha, a casa de vocês. Hoje é tudo no plural, né, gente? É, é, é. Primeira vez vão ser dois entrevistados e duas receitas. Olha que demais. Isso aí, incrementamos. Já é que vai de final de ano, vocês já vão trazer duas receitas bem legais pra gente, né? Mas antes, tô vendo que os dois estão usando, Duma. Conta um pouco sobre a história de vocês. Bom, eu já trabalho com o campo de gastronomia faz um tempinho. Fazia só doces, né, mais na área dos doces, pães de mel. Todo mundo me conhecia por conta do pão de mel. E até que meu filho fez, largou a engenharia pra fazer gastronomia. Ah, o coragem, hein? É. E aí, quando ele se formou, ele quis começar a personal chefe. E mãe, vamos junto comigo. E aí a gente encarou, né, juntos. E por dois anos ficamos juntos. Aprendi muito com ele, né? Então, eu que fazia só os doces, comecei a entrar mais pra essa área do salgado também. Aprender as técnicas com ele. E fazendo os eventos, né? Começamos aqui, em Alphaville e tal. E depois de dois anos, ele foi pra Austrália. Resolveu passar um ano fora. E mãe, aguenta as pontas aí. Aí sobrou o pai, né? E aí o pai entrou na história. Aí o pai entrou. Aí eu falei pro Marco, preciso de ajuda. Marco já sabia cozinhar, né? E começou a me ajudar nos eventos. Estamos aí. Foi assim que ele veio junto. Na verdade, eu era cozinhando em família, né? É, então, verdade. Cozinheiro em família, hoje o programa é esse. Cozinheiro em família, já voltou o nome. E o Marco, você então sempre cozinhou? Ou você teve que se virar na escrita, jogar a responsabilidade e vai que a pão vai ser uma? Não, eu sempre cozinhei. Sempre gostei de cozinhar, enfogar uma lenha. É sempre o meu forte, né? Mais comida caipira. Então, eu já entrei sabendo alguma coisa assim, né? E agora tá faltando, então, um filho aqui, né? Mas cadê o filho? Então, o filho tá em São Paulo. Ele, depois que voltou da Austrália, veio com outros projetos. Voltou pra nossa faculdade de engenharia. Olha só! Então, assim, é muito interessante porque ele fez a gastronomia, acho que pra colocar gente mesmo, né? É, tem coisas que acho que a gente não consegue decifrar, né? Exatamente. Exatamente isso. Nada é por acaso. E me fala uma coisa, né? Casados, morando junto, com a empresa, como que vocês conseguem conciliar isso? Porque tem gente que não consegue separar o profissional do pessoal, né? E vocês conseguem, dessa maneira, vocês se dão bem, porque vocês fazem eventos, né? Então, eu imagino o estresse que isso gera pra vocês. Mas vocês hoje conseguiram, né, conciliar isso? Sim, a gente consegue, sim. Eu sempre falei, né? Entrou no quarto, é outro assunto. Não tem o mesmo assunto da empresa, entendeu? Chegou em casa, é uma coisa que... A gente procura... A gente, lógico, tem coisas que a gente, né? Acaba comentando, tá? A gente procura... Mas não discutindo. Né? E assim, lógico, na cozinha rola um estresse. Vocês falam, né? Como em qualquer profissão. Mesmo que não fosse algo... É, eu só levo bronca. Exatamente. Eu só levo a bronca. O estresse dela é esse. É dar a bronca. Dar a bronca. Então, eu só tava bronca, tá? Não, eu assumo minhas broncas. Não é, eu tenho um jeito mandão mesmo, é um assunto. Mas na cozinha, a gente tem que não ter seu espaço. Então, vamos supor, eu tô fazendo uma coisa, ela não vai se metendo no que eu tô fazendo. E vice-versa. Então, eu quero ter teu espaço. Gente, papo tá muito legal, mas eu tô curiosa aí com a receita. Hoje eu vou dar nota. Hoje eu vou comer bem. Não, tô cansada de ser avaliada desse jeito de nota, né? Ah, é verdade. Nota não. Não, não tá bom, gente. Eu só vou comer, o pessoal de casa vai aprender. E aí, todo mundo já vai usar aí no Natal e novas receitas. Então, o Marco vai começar com a entrada e depois você vem com o prato principal. Isso mesmo. Faltou eu fazer a sobremesa, gente. Ih, errei. Errei. Vamos lá, então, gente. Vamos lá, vamos. Bom, então, vamos lá? Vamos, vamos lá. Então, vamos fazer uma entradinha de bacalhau, tá? Já desfiado e dessalgado. Presta atenção que ele tem que ser bem dessalgado o bacalhau. E em pétalas largas, tá? Vamos desfiar ele. Tirar todos os espinhos. Cuidado com o espinho. E aí, a gente entra com a cebola agora. Nós temos aqui duas cebolas, meia lua, cortada meia lua, bem fininha, tá? A gente vai com duas cebolas, bastante cebola mesmo. E aí, a gente vem com 250 gramas de azeitona picadas. Nós temos aqui um maço inteiro de salsinha, tá? Que ela vai com a salsinha. Olha, gente, é um prato simples de se fazer, não é complicado. Já estou agora, olha. Então, nós colocamos, agora a gente vai colocar o azeite. O azeite que nós temos aqui, em torno de 250 a 300 ml de azeite. Muito azeite, tá? Muito. É receita portuguesa, né? É bem portuguesa. Porque para ser bacalhau e azeite... Muito azeite, tá? E aí, é só mexer. Então, a gente vai mexer. E por último, a gente vai colocar uma coisa que é uma adaptação minha, mas que eu adoro, que é a pimentinha de bico. Hum, eu adoro bem. Então, essa pimenta, ela dá um saborzinho bem suave, bem gostoso, tá? Com uma pitadinha de sal, bem pouquinho, só para salgar a cebola em si, tá vendo? Aí, você vai deixar ele descansando, tá? Na geladeira, sabe? Um meio dia. E vai tornar a mexer. Hum, ok. Aí, você vai experimentar, ver se está bom de sal ou não. Qualquer coisa, você põe mais um pouco de sal, mais um pouco de azeite e só servir. Só? Só. Está pronta a salada de bacalhau. Isso sim, que é coisa gostosa e simples e rápida de fazer. Simples e rápida de fazer. Adorei. Você quer experimentar? Já posso experimentar. Vou dar com uma pimentinha. Você pode pimentar de bico? Adoro. Quase perfeito. Ou ela descansando, ela vai ficar mais gostosa ainda. Mas bem gostosa. Fica bem saborosa. Engeladinha. Depois de um tempo... Maravilhosa. O sabor que vai ficar maravilhoso. Adorei. Agora, então, eu vou chamar a Silvia, porque agora ela vem com o prato principal. Ah, sim, ela é o prato principal. Tá bom? Obrigada. 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 A entrada já foi. Agora, então, é hora do prato principal. Prato principal. Prato principal, nós vamos fazer um bobó de palmito pupunha. Diferente. Um prato diferente. Muita gente, quando eu faço esse prato, questiona, realmente não tem camarão? Não, não tem camarão. Fica com gosto como se fosse um bobó de camarão. É um prato que atende as pessoas vegetarianas e veganas também, que é uma linha que tá, né? Agora, muitas pessoas com esse tipo de alimentação. Então, como só vai o leite de coco e não vai nenhuma proteína animal. Então, é um prato que os veganos e vegetarianos podem consumir tranquilamente. Olha, sucesso aí pro pessoal, hein? Isso aí. Agora, nós vamos lá no fogão, que eu vou iniciar refogando a cebola, o alho e o pimentão. Esse é o primeiro passo. Tá bom? Bom, então agora a gente vai começar o refogado. Já coloquei um quarto de xícara de azeite na panela. Vamos entrar com a cebola. Nesse ponto, a gente adiciona quatro dentinhos de alho, bem triturados, e deixa também o alho dar uma refogada. Aí, quando já deu a murchada na cebola, né, e tá começando a querer dourar o alho, a gente não deixa escurecer demais, entra com os pimentões. Aqui eu tenho dois pimentões pequenos, ou se for grande, um só. E agora é deixar esse pimentão refogar junto com a cebola e o alho. Bom, nesse ponto, né, ó, já refogou, já tá começando a pegar no fundo da panela. A gente vai desligar pra depois bater com a mandioca. E o próximo passo é refogar o pupunha. Na mesma panela, sem lavar, a gente vai acrescentar meia xícara de azeite pra poder refogar o pupunha nesse restinho, nesse resíduo do refogado anterior, tá? Porque aqui estão ainda os sabores do alho, da cebola e do pimentão, tá? Então, aqueceu o azeite, a gente vai entrar com o pupunha, que já foi cortado em rodelas. Agora a gente vai deixar ele cozinhar. Pode abaixar o fogo pra ele não queimar. Não precisa acrescentar água, nada. Ele vai cozinhar só no azeite. Nós vamos temperar ele com sal. E pimenta do reino, moída na hora. Bom, agora é só esperar o palmito cozinhar pra gente ir pra última etapa de preparo desse prato. Bom, agora a próxima etapa, bater tudo no liquidificador. O refogado do nosso pimentão com cebola e alho. Eu vou bater em duas partes. Então, eu vou pôr só a metade. Agora a gente entra com a mandioca, que já foi cozida. Guarde um pouco do caldo, né? Da água do cozimento da mandioca. Pra ele poder ajudar a bater, pra não ficar muito pesado. Tá? Então a gente vai colocar também metade da mandioca. E o leite de coco, né? Vai um vidrinho de leite de coco. Nós vamos, então, como eu vou bater em duas vezes, colocar metade. Ok. Ele já formou um creme, né? Então, vamos colocar aqui antes de voltar pra panela. Vou bater todo, formar todo o creme. Ele já fica com uma cor bonita. Parece até que já tem o... Fica tão lindo. Parece até que ele já está com o azeite de dendê, né? Mas não. Aqui está o creme pronto. Na hora que a gente for misturar junto com o pupunha, a gente vai ver. Se ele estiver muito grosso, porque agora ele vai finalizar com o azeite de dendê e o resto dos temperos. Se ele estiver muito grosso na hora que ferver, a gente coloca, né? Eu vou deixar lá do lado. É o caldo. Então é sempre bom depois do cozimento guardar o caldo. Porque às vezes a mandioca está um pouco mais aguada, às vezes está uma mandioca um pouquinho mais seca. Então a gente não despreza esse caldo, porque na finalização, se ele incorporou demais, ficou pesado, a gente dá uma diluída com o caldo da mandioca. Pupunha cozido já. A gente vai entrar com o creme que a gente bateu no liquidificador. Vai incorporar todo o palmito. E aí agora é isso, ó. Tá vendo? Ele está pesado. Nós vamos entrar com um pouco do caldo do cozimento. Da mandioca, para dar uma diluída. Para não ficar um creme tão espesso. Bom, agora, quando a gente atingiu a cremosidade que a gente quer, nós vamos finalizar o prato. E nessa hora que entra o azeite de dendê. O segredo do dendê, para ele não ficar pesado na boca, aquela que parece que prende a língua, é colocar sempre no final da preparação. Ele não pode cozinhar por muito tempo. Eu vou entrar com uma pimenta a dedo de moça, picadinha. Acertar o sal, porque eu só pus o sal no pupunha. Então agora a gente entra com o sal e o coentro picado. Agora finalizar, experimentar o sal e o prato está pronto. Olha, antes de mais nada, eu já queria agradecer por isso, né? É um banquete. Gente, hoje, estou adorando esse programa. Final de ano tem que ser a altura de festa de final de ano, não é? Exatamente, já estou achando demais. Olha isso, gente, que fofura. Ah, adorei. Gente, já queria agradecer vocês por tudo, por esse banquete de verdade. Ainda nem provei e o programa já foi sensacional. A gente fica feliz, obrigada também pela oportunidade da gente estar mostrando aí um pouquinho da gente e da nossa comida. Pois é, eu vou experimentar e depois eu falo com o pessoal, se pode procurar o cookie formio, né? Isso. Se vai poder procurar vocês para evento, então hoje, olha, eu vou dar a nota. Tá bom, pode dar, pode dar. Pode ser a jurada hoje. Vamos começar pela entradinha de bacalhau. Ela pode ser servida como uma salada ou acompanhada também de torradinhas, né? Como um canapé, montar como um canapé. Bom, então, bom apetite, Karen. Obrigada, minha filha. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. É muito bom isso. É gostoso, né? De verdade, ele é muito refrescante, assim. Igual eu disse, para o calor, estava falando com o Marco ali fora das câmeras, o cara falou, dá para servir mesmo como um finger food mesmo, o pessoal come, né? Tomando um vinho. Exatamente. Batendo um prato. É um prato versátil. Olha, Marco, parabéns. Esse aqui já está aprovado. Esse aqui já é nota 10. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. E agora é a hora do bobó de pupunha. Diferente, gente, também. Com o arroz de castanha. Pois é, ainda teve um aqui fora das câmeras, né? O arroz de castanha e os créditos é do Marco também, né? Marco. De novo, também é outra comida fácil de se fazer, o arroz de castanha do Pará, onde você pica bem a castanha, na faca mesmo, né? Não processa, ela é picada mesmo. Não processada. E você, antes de colocar o arroz, você vai dar uma torrada nessa castanha com óleo, né? Quando ela estiver já borbulhando, você joga os temperos, o alho e o arroz. Aí você refoga o arroz normalmente. Já está feito o arroz. É isso. Muito fácil. Quando ela solta, a hora que está... O aroma que ela vai soltando, quando ela vai fritando, a cozinha fica toda perfumada com o cheiro da castanha. Combina muito com o bobó, né? Porque dá essa crocância no arroz, fica muito gostoso. Bom apetite! Bom apetite! E ele cheira como se tivesse camarão, não é? Camarão. Muito engraçado. Olha, esse aqui também se envia nota 10. Vocês, o acasal 10. Por favor, podem me chamar sempre para comer. Será um prazer te receber. Eu prometo que na próxima eu trago a sobremesa. Combinado, então. Aí nós que vamos avaliar, hein? É verdade. Silvio e Marco, novamente, muito obrigada. Eu desejo muito sucesso a vocês. Obrigada. O casal é extraordinário, nota 10 de verdade. Vocês têm uma sintonia e uma energia muito gostosa. Adorei estar aqui saboreando a comida de vocês, que eu tenho certeza que foi feito com muito carinho. Foi mesmo. Obrigada a você, Karen. Foi um prazer estar te recebendo aqui em casa, mostrar um pouquinho da gente e espero que a gente se veja em breve, né? Sem dúvida. E valeu, super na pena. Ai, que bom. Eu tenho certeza que quando agora for fazer um evento, eu já sei quem que eu vou chamar. O pessoal também aí de casa vai aparecer o INTA. sigam, porque olha, muito bom. Muito obrigada. E esse foi mais um programa Cozinha com Karen Rames. Espero que você tenha gostado. E eu já vou deixar aqui boas festas, um feliz Natal e um próspero ano novo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.